Fui num forró, tava bagunça danada E todo mundo dançando molim, molim O véio pegou uma novinha num canto Saiu rasgando no salão do miudim E de repente se ouviu cochichado No agarrado e o véio dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá nojinha, né? Vem pro véio, vem Tu quer o véio porque sabe que é que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá nojinha, né? Vem pro véio, vem Tu quer o véio porque sabe que é que tem Fui num forró, tava bagunça danada E todo mundo dançando molim, molim O véio pegou uma novinha num canto Saiu rasgando no salão do miudim E de repente se ouviu cochichado No agarrado e o véio dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá nojinha, né? Vem pro véio, vem Tu quer o véio porque sabe que é que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá nojinha, né? Vem pro véio, vem Tu quer o véio porque sabe que é que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá nojinha, né? Vem pro véio, vem Tu quer o véio porque sabe que é que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá nojinha, né? Vem pro véio, vem Tu quer o véio porque sabe que é que tem Tu quer o véio, vem Tu quer o véio porque sabe que é que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá nojinha, né? Vem pro véio, vem Tu quer o véio porque sabe que é que tem Eu já estive nos teus olhos como alguém muito amado Por tuas mãos fui afagado, por tua boca fui beijado Respeitado como um rei Eu já estive nos teus sonhos, já morei no teu futuro Te entreguei um amor puro, fui o teu porto seguro E o que sou hoje não sei Tuas coisas que ficaram, tuas roupas, teu perfume É o cenário que resume o quanto eu tenho sofrido Tudo fala de saudade e a camisola esquecida É igual a minha vida, sem você não tem sentido Já fui teu amor eterno, ou então pra toda vida A pessoa mais querida, a presença preferida Dentro do teu coração O meu mundo era nós dois, na tristeza e na alegria Fui sincero todo dia, teus defeitos eu não via E hoje sei que foi em vão Tuas coisas que ficaram, tuas roupas, teu perfume É o cenário que resume o quanto eu tenho sofrido Tudo fala de saudade e a camisola esquecida É igual a minha vida, sem você não tem sentido Tuas coisas que ficaram, tuas roupas, teu perfume É o cenário que resume o quanto eu tenho sofrido Tudo fala de saudade e a camisola esquecida É igual a minha vida, sem você não tem sentido Tudo fala de saudade e a camisola esquecida É igual a minha vida, sem você não tem sentido Bora sim, bora, eita nóis Beija-me Deixa o teu corpo coladinho ao meu Beija-me Eu dou a vida por um beijo teu Beija-me Quero sentir o teu perfume Beija-me com todo o seu amor Se não eu morro de ciúme Ai, 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 coisa boa É o beijinho do meu bem Dito assim parece à toa O feitiço que ele tem Ai, 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 coisa louca O gostinho divinal Quando eu ponho a minha boca Nos seus lábios de coral Ai, 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 coisa boa O beijinho do meu bem Dito assim parece à toa O feitiço que ele tem Ai, 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 coisa louca O gostinho divinal Quando eu ponho a minha boca Nos seus lábios de coral Beija-me Beija-me Deixa o teu corpo coladinho ao meu Beija-me Eu dou a vida por um beijo teu Beija-me Quero sentir o teu perfume Beija-me com todo o teu amor Se não eu morro de ciúme Ai, 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 coisa boa O beijinho do meu bem Dito assim parece à toa O feitiço que ele tem Ai, 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 coisa louca O gostinho divinal Quando eu ponho a minha boca Nos seus lábios de coral Ai, 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 coisa boa O beijinho do meu bem Dito assim parece à toa O feitiço que ele tem Ai, 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 coisa louca O gostinho divinal Quando eu ponho a minha boca Nos seus lábios de coral Me beija, me beija Me beija, me beija, me beija É repertório, amor Coisa linda demais Nosso amor já não existe Só porque ela não quis Mas meu coração insiste Me provoca e não desiste Só com ela é feliz Insistente coração Por favor me deixe em paz Tá batendo por paixão Tá batendo por paixão É insistência sem razão Pois pra ela tanto faz Coração batar direito E retire do meu peito Essa teimosa ilusão Nosso amor chegou ao fim Se ela já disse que não Coração batar direito E retire do meu peito Essa teimosa ilusão Nosso amor chegou ao fim Nosso amor chegou ao fim Pra que esperar o sim Se ela já disse que não Insistente coração Insistente coração Por favor me deixe em paz Tá batendo por paixão É insistência sem razão Pois pra ela tanto faz Coração batar direito E retire do meu peito Essa teimosa ilusão Nosso amor chegou ao fim Pra que esperar o sim Se ela já disse que não Coração batar direito E retire do meu peito Essa teimosa ilusão Nosso amor chegou ao fim Pra que esperar o sim Se ela já disse que não Insistente coração Música 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 Você é o meu motivo Pra sorrir Você é o meu motivo Pra sonhar Você é o meu motivo Pra seguir Você é a inspiração Do meu cantar Sem você eu sou um pássaro Pássaro sem ninho Com você eu tenho asas pra voar Sem você eu sou um pássaro sem ninho Com você eu tenho asas pra voar Um grande amor não se conta e nem se vende Tudo depende Tudo depende do seu jeito de amar Pois até mesmo com a brisa do horizonte Nasce uma fonte que só Deus pode chegar Foi assim Foi assim que nasceu o nosso amor Como uma flor pronta pra desaboxar Cada manhã em mim Cada manhã em mim renasce uma esperança Nem a distância consegue nos separar Cada manhã em mim renasce uma esperança Nem a distância consegue nos separar Um grande amor não se conta e nem se vende Tudo depende do seu jeito de amar Pois até mesmo com a brisa do horizonte Pois até mesmo com a brisa do horizonte Nasce uma fonte que só Deus pode secar Foi assim que nasceu o nosso amor Como uma flor pronta pra desaboxar Cada manhã em mim renasce uma esperança Nem a distância consegue nos separar Cada manhã em mim renasce uma esperança Nem a distância consegue nos separar Cada manhã em mim renasce uma esperança Nem a distância consegue nos separar Olha assim, bora Eita coisa linda É música nova A paixão maltrata A paixão A paixão judia Um apaixonado Um apaixonado Sofre noite e dia A paixão maltrata A paixão judia A paixão maltrata A paixão judia Um apaixonado Um apaixonado Um apaixonado Sofre noite e dia Os males do despeito Eu sou o meu doutor Dou a volta por cima Pula a minha dor Porque eu fui ferido Pelo espinho do amor A paixão maltrata A paixão maltrata A paixão judia Um apaixonado Sofre noite e dia A paixão maltrata A paixão judia Um apaixonado Sofre noite e dia Vivo amargureando Uma paixão recolhida Se meu bem não voltar Busco outra saída Encontro outro amor Pra amar na minha vida Lindo demais Lindo demais Eita coisa linda É um repertório novo A paixão maltrata A paixão judia Um apaixonado Um apaixonado Sofre noite e dia Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Tô escabriado Se eu falar bobagem Devo ser perdoado Porque são sintomas Porque são sintomas De um apaixonado Lindo demais Lindo demais Lindo demais Chama no Fola e gaiteiro Waldir Paza 2021 É repertório novo Olha assim lá Cabeça Branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina um churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão biquíni Fim deita postando foto na sua rede social Cheia de pose de patroa ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca O champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque a novinha na hora da céu Junto com as amiga o coroa não aparece Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca O champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque a novinha na hora da selfie Junto com as amiga o coroa não aparece Cabeça Branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina um churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão biquíni Fim deita postando foto na sua rede social Cheia de pose de patroa ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca O champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque a novinha na hora da selfie Junto com as amiga o coroa não aparece Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca O champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque a novinha na hora da selfie Junto com as amiga o coroa não aparece E a mulherada de copo na mão biquíni Fim deita postando foto na sua rede social Cheia de pose de patroa ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca O champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque a novinha na hora da selfie Junto com as amiga o coroa não aparece Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca O champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque a novinha na hora da selfie Junto com as amiga o coroa não aparece Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca Chora, 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 carolim Esse choro é bom de chorar Canta, 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 carolim Quando tem vontade de cantar Chora, 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 carolim Esse choro é bom de chorar Canta, 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 carolim Quando tem vontade de cantar Um coração magoado, não consegue disfarçar Uma dor que dói no peito, uma vontade de chorar Mas às vezes é preciso, não se deve segurar E brilhar mais um sorriso, depois se desabafar Chora, 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 carolinho Esse sonho é bom de chorar Canta, 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 carolinho Quando tem vontade de cantar Chora, 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 carolinho Esse sonho é bom de chorar Canta, 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 carolinho Quando tem vontade de cantar Chora, 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 carolinho Esse sonho é bom de chorar Canta, 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 carolinho Quando tem vontade de cantar Chora, 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 carolinho Esse choro é bom de chorar Canta, 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 carolinho Quando tem vontade de cantar Também a felicidade Vê-se logo no olhar Canta o coração da gente Canta em qualquer lugar Mas às vezes é preciso Mas às vezes é preciso Não se deve segurar E brilhar mais um sorriso Depois de desabafar Chora, 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 carolinho Esse choro é bom de chorar Canta, 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 carolinho Quando tem vontade de cantar Chora, 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 carolinho Esse choro é bom de chorar Canta, 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 carolinho Quando tem vontade de cantar Beijo no coração, Deus abençoe a todos vocês Ainda é chote, moça Pegou na gaita e tocou esta melodia Me lembrou de um bairro que eu fui há poucos dias Foi lá na serra em casa de Mané Romão Eu tinha um companheiro que era o meu irmão E o gaiteiro, um gaúcho resolvido E o gaiteiro, um gaúcho resolvido Na gaita deu um tinido e já começou a tocar Tocou um chote, tarançara figurado Com seus versinhos rimados já começou a cantar E uma morena do corpo enfeitiçado Deu uma olhada pro meu lado e já com ela fui dançar E o meu irmão com a moça de encarnado Saiu dançando apertado, pois a desce em beijar Com a morena saí falando baixinho Devagar e bonitinho e o namoro se arrumou Mas meu irmão saiu dançando apertado Com a moça de encarnado e o pai dela não gostou A meia noite deu uma briga lá num canto Quebraram seis, quatro bancos nas costas do meu irmão De madrugada se acharam novamente Fedeu a pau e porretia, revolve e a facão Eita chatezinho É assim que se dança em Rondônia, meus amigos Eu sou um cuera que gosta do reboliço Já me meti nesse enguiço só pra ver o que ia dar Me apertaram, me cercaram e sim vocês Dei um tombo nos dois três e não puderam me cortar Eita, mas tá bonito O meu irmão índio mal de pensamento arrancou das ferramentas e muita gente ele cortou E assim foi até clarear o dia Pois ninguém vai se entender até que o bairro se acabou Eita, mas é assim que se dança Um fandango animal Obrigado gente Eita, mas é assim que se dança em Rondônia, meu irmão Eu me amava, pois teu cheiro, teu sabor me atrai Só não é bom, quando você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar só de um pouco Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom, quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não liga Ai, fica junto, que contigo eu me amar Pois teu cheiro, teu sabor me atrai Só não é bom, quando você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar só de um pouco Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom, quando você diz que vai embora Mais um sucesso chegando aí A guerra dos olhos negros Quando olho em teus olhos, todo meu corpo palpita Eu queria dar um beijo nessa boquinha bonita Quando olho em teus olhos, todo meu corpo palpita Quando olho em teus olhos, todo meu corpo palpita Eu queria dar um beijo nessa boquinha bonita Aquela dos olhos negros me deixa louco Pra ela, quero mandar as mais lindas Em uma carta duzentas mais lindas coisas Aquela dos olhos negros me deixa louco Quando olho em teus olhos, todo meu corpo palpita Eu queria dar um beijo nessa boquinha bonita Quase morto de desejo em estar entre teus braços Escutar que um dia, todo meu corpo palpita Escutar que um dia me diga Vida minha, te quero tanto Aquela dos olhos negros me deixa louco Pra ela, quero mandar as mais lindas coisas Tem uma carta dizendo as mais lindas coisas Aquela dos olhos negros me deixa louco Eu queria ser amado e acariciar de toda E dizer no teu coração que tem um coração que te ama Aquela dos olhos negros me deixa louco Pois tem todas as coisas que me provocam Com seu olhar meu coração se alvoroça Aquela dos olhos negros me deixa louco Aquela dos olhos negros me deixa louco Me deixa louco Pra ela, quero mandar as mais lindas coisas Que aquela dos olhos negros me deixa louco Aquela dos olhos negros me deixa louco Aquela dos olhos negros me deixa louco Pra ela quero mandar as mais lindas rosas Deu uma carta dizendo as mais lindas coisas Aquela dos olhos negros me deixa louco A cartinha que você escreveu Eu a li com atenção e rasguei Entre as frases mais tristes que li Só essas palavras guardei Meu bem, nosso amor é impossível Me esqueça que eu te esquecerei Eu não posso apagar tua lembrança E nem posso esquecer que te amei Só não posso apagar tua lembrança E nem posso esquecer que te amei Foi inútil a carta querida De desprezo que você escreveu Não podemos viver separados Nosso amor foi mais forte e venceu Mas naqueles momentos de angústia Essa valsa sentida nasceu Na loucura desse amor profundo Que existe entre você e eu Na loucura desse amor profundo Que existe entre você e eu Vou seguir as leis do coração Te amando toda a eternidade Por fazer do amor nossa lei E da lei nossa própria vontade A Bíblia Sagrada nos diz Que devemos guardar castidade Mas também manda amar uns aos outros Eu te amei, essa é a grande verdade Mas também manda amar uns aos outros Eu te amei, essa é a grande verdade E no dia do juízo final Lá no céu quando formos julgados Eu direi que você é inocente E somente fui eu o culpado Então perante ao Senhor Contarei meu sublime pecado E feliz vou meu erro pagar Foi crime de amar, quero ser condenado E feliz vou meu erro pagar Foi crime de amar, quero ser condenado Eu te amei, essa é a grande verdade Eu te amei, essa é a grande verdade Eu te amei, essa é a grande verdade Se eu beber toda a pinga do mundo Meu problema não tem solução Porque em cada copo que bebo Vejo a mulher que é minha paixão Se alguém me vê embriagado Se alguém me vê embriagado Por favor não fale comigo Pois viver sem essa mulher Minha vida será um castigo Pinga pura Vou beber esta noite inteirinha Só assim eu consigo esquecer A mulher que não pode ser minha Pinga pura Vou beber hoje aqui nesse bar Não adianta manter a aparência Se a mulher que amo não vai mais voltar Se eu beber toda a pinga do mundo Meu problema não tem solução Meu problema não tem solução Porque em cada copo que bebo Vejo a mulher que é minha paixão Se alguém me vê embriagado Por favor não fale comigo Pois viver sem essa mulher Minha vida será um castigo Pinga pura Vou beber esta noite inteirinha Só assim eu consigo esquecer A mulher que não pode ser minha Pinga pura Vou beber hoje aqui nesse bar Não adianta manter a aparência Se a mulher que amo não vai mais voltar Alô companheiro Pedro Freitas Vai preparando uma cachaça na rua Que eu tô chegando por aí Eu te quero tanto Mas você tem outro e não vive bem Sei que me quer tanto Mas vive com ele é infeliz também Ficar com você e nunca lhe perder É o que eu sempre vi A nossa paixão é a maior razão Pra gente ser feliz Então deixe dele Então deixe dele Que eu deixo dela Então deixe dele Que eu deixo dela E fico com você Então deixe dele, que eu deixo dela Então deixe dele, que eu deixo dela Fico com você Eu te quero tanto, mas você tem outro E não vive bem Sei que me quer tanto, mas vive com ele Ele é infeliz também Ficar com você e nunca lhe perder É o que eu sempre quis A nossa paixão é a maior razão Pra gente ser feliz Então deixe dele, que eu deixo dela Então deixe dele, que eu deixo dela E fico com você Então deixe dele, que eu deixo dela Então deixe dele, que eu deixo dela Fico com você Então deixe dele, que eu deixo dela Então deixe dele, que eu deixo dela E fico com você Então deixe dele, que eu deixo dela Então deixe dele, que eu deixo dela Fico com você Me chamaram de velho, mas eu quis que não ouvi Como a minha experiência, tanta coisa eu aprendi De tanto passar trabalho por fora eu envelheci Mas por dentro tô novinho, forte que nem um guri Não sou bonito, mas sobra mulher pra mim Aprenda que me enamora, sempre sai dizendo assim É um terror, esse velho é um terror O velhão é garanhão, bonitão e dançador É um terror, esse velho é um terror Além de dançar bastante, entende tudo de amor Quando chego no fandango, passa a noite e não me trouxe No meio da mulherada, botando o ciúme nos mãos Se por fora eu aparento ser um velho e um gagá Por dentro tô bem durinho e cheio de amor pra dar Não sou bonito, mas sobra mulher pra mim Aprenda que me enamora, sempre sai dizendo assim É um terror, esse velho é um terror O velhão é garanhão, bonitão e dançador É um terror, esse velho é um terror Além de dançar bastante, entende tudo de amor No embalo do xoxote, nunca vi tanta energia Passa a noite e não retorço lá no meio das gurias Já se ouve um comentário, perceberia demais Que é que o velho faz umas coisas que muito gurias não faz Não sou bonito, mas sobra mulher pra mim Aprenda que me enamora, sempre sai dizendo assim É um terror, esse velho é um terror O velhão é garanhão, bonitão e dançador É um terror, esse velho é um terror Além de dançar bastante, entende tudo de amor Eita coisa linda!